Olha, muito obrigado aí, Ofeu, pelo beat, daquele jeito. Tô chamado aqui, hein? Code da equipa liberado, daquele jeito. Vou lançar o code da equipa aqui pra sala. De nada, de nada, tamo junto, nós. Tá ligado. Uhum, já tô aqui. Esse é o code da equipa, ok? Quem quiser entrar, tá aí, code da equipa. Oito, um, quatro, ó. Olá. E aí, Ofeu e Sucre? Eita, pô. E aí, tudo bem, Ofeu? Tudo bem, ó? Fala. Tem mais alguém que vai? Ah, já tá pronto. Graças. Olá. E aí, tá escutado? Tá, tô, tô, tô. Bora lá, então, matar bandido daquele jeito. Olá, 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 olá. Olá. Olá, 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 Oh, não. Não este lugar de novo. Sua batalha, seu estilo. Opa! Opa, tem outro lugar aí, Mikhail, para resolver aqui, Jake. Vamos montar com esse mapa aí, quem não tem mapa? Todo mundo tem esse mapa? Cadê Mato Grosso? Passou? Passou? Tenta, tenta te comandar. Não! Agora já é. Opa! Epa, Mato Grosso! Verificado, né? Opa! 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 então vai lá então não vou comprar chave nem chega né se nem chega né maldade mais moeda olha nossa vou comprar chave agora mesmo a moeda que vi agora mesmo também a deve estar na minha casa agora eu tenho que sair daqui voar aqui não tá ligado em quem nossa tá vindo mesmo ah foi embora tá indo embora a minha casa aí aqui eu eu que eu head there a mickaela da vila mandou uma mensagem eles estão atrás de você presidente O que é isso? Calma aí, tem moeda, eu vou acordar você depois. Todo mundo vai embora, é por isso que eu morro. Todo mundo foi embora. Podia ir para lá, mas Azul deve ter muita gente. Se não tem ninguém lá, pode ir lá, vá lá. Você quer que morre para perder? Tá bom, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, não para. Ainda nem tem um bode, nem tem um carro para sair daqui. Vai lá, vai lá. Eita, está flutuando? Não, eu pulei. É o santo do ninja. Vai lá. Ah, que lindo. Vitamina. Você me ouviu? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Opa! Eita, olha lá! Deu bom, deu bom. Agora sim, lavá-lo aí. Obrigado. Obrigado o quê? Dez reais, passa logo. É o Pixie? Hum... Eu vou passar daqui. Eu vou de baixo. 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 Nossa, eu tô longe Meu Zabro mandou uma mensagem boa tarde a todos. Boa tarde, Midza. Ah, tem um negócio aqui, eu peguei ele e saí daí. Ah, tem um negócio aqui, eu peguei ele e saí daí. O mundo não pode parar, não pode parar. Meu Deus. Depois disso, vai vir outro. Ih, tá dando mais forte agora. Ok, vamos! 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 Última. Última aqui. Preciso de equipamento. Inimigo à vista. Bandido, bandido, bandido. Não tem boa arma. Tem uma caixa aqui. Vou pegar essa caixa e vou morrer. É isso que eu não gosto de fazer. Ah! Top 6! Uhum. Sola. Pega a moeda para acordar eles. Ainda mais não, não tem loja não. Nossa. E agora? Lá nessas casas. Aqui ainda está safe. Olha. E agora? . . Tá complicado lá embaixo, hein? Top 6 não, perdeu o top 6, né? Agora pegou o top 6, pegou o top 6 agora. Top 6, top 6, opa, opa, deixa o que tá, deixa o que tá, deixa o que tá, foi. O pouco. O quanto bandido? Eles são 4, tudo junto? É, são tudo junto. Deu, já é. É 4 bandido, corta a toa. Ah, tem um deles. Eles vão subir. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o outro lado. Ah, oh. Onde está de vida? Ah, é só um deles. Não, é só um. Nossa. Só falta um aí Toda a equipe é liberado Daquele jeito Eu ainda consegui salvar eles ainda E aí, mitinho Opa Salve aí a você Uh-oh Boa tarde, morango Boa tarde Ok, bora Tem mais alguém que vai? Ok Dá seu ponto uma vez Bora, meus pontos Bora, bora, bora E aí, morango Vai ou não vai? Não vai Tá na porta Oxi Não tem mais ninguém que vai não Então não tem ninguém Vamos colocar o mod do Tá pronto? Tá pronto, tá feio? Era bom Vai, 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 tá bom Vai, vai, nós morremos Ave Maria Vai dar bom Ok Só duas pessoas Demora dez anos É Vou colocar um monte de espada Avança aí Bora, povo Ninguém quer jogar Ó, que milagre É assim, hein Milagre É assim, ninguém quer jogar Tem que botar café na cara, gente Não dorme Não pode estar dormindo, não, hein Ó, partiu Ó, que milagre Vou entrar Já partiu Daquele jeito Já entra nessa Oh, não Não este lugar Vamos lá Vamos lá. Perrocun agora está seguindo. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha. Sua batalha, seu estilo. Head there. Estou no Cooldown Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, fuja de uma vez. Corre, filho da polícia. Deu. Ó, tem uma caixa aqui, né? Que não foi aberta, hein? Comelho. Pesado. Vai, nada aqui. Socorro! Já foi. Pode só andar em um grupo, hein? Tôzinho não dá, não. O que tem negócio pra pegar? Tchau, tchau. Ah, ele vai cair lá, ele vai cair lá. Que legal. Morrer mesmo. Passa. Fica no Cooldown Ainda no Cooldown Como é que é salvar? Salva, presidente, salva, salva, salva Salva, salva, salva Uhum Ah, o outro já foi com o dele Olha, você avisa, gente Avisa que vai salvar o outro Não precisa de outro ir mais Ah, eu podia comprar chave Abrir esse negócio lá Minha, viu? Antes de falar só vou o cara que tá Se matando sozinho Vamos lá Eu estou sendo saído Nossa, justamente aqui, não Já não, né Tem que dar a volta ao mundo Ainda no Cooldown Ele tá atrás do Cooldown Não, ela tá de vocês aí Não Agora vai vir porque ele fez isso aqui A minha é errado, rapaz Vai tirar de lá Micaele da Vila mandou uma mensagem Os bandidos Esta ao atrás de você, presidente Você foi marcado Volta, tem gente aí Tem gente aí Tem gente aí Tem gente pra aí, oh Pessoal Tá Estamos dando a volta aqui Somos três, dá pra matar Somos quatro, né? Vamos matar Tá da volta? Tem bandido lá ruim Você tem kit pra aguentar, né? Qualquer O que é? Tem gente aí Ah O que é tirando um bandido? Iiiiii, mais alto Nossa, não está dando muito pau Nem cucumelo Está dando antena aqui para os dentes Eu só recuperei porque vou sair daqui já Vem cá se der fogueira acaba em cá Está ligado, entendeu? Bora, vai danificar mais ainda Ponto Bandido à vista Vamos roubar aquilo? Ah não, estou junto contigo, presidente Nós não está aqui não? Ah, estou Aproximando para o ponto de suporte Ah, não estou Eu acertei Você já roubou-me? Ah, safado Ah, ninguém roubou não Meu Deus, é meu, tudo meu Pegou Pegou a caixa, hein? Aham É a sua Não, não tem problema, não tem problema Ah Tem bandido aí, dá para roubar ainda Ah, esses Enfim aí, é Ah, nossa O bandido está subindo, o bandido está subindo Não tem problema Ah 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 eu acho que eu vou por aqui embaixo viu, está aí batido em cima foi a tia no cara lá me teve ela para ter ficado ali atrás da mas bandido ver de trás não é menos um menos dois agora e a minha cara de esquenta no jogo as duas já está aqui demorando é que a equipa também não estava ajudando estava aí só vai morrer vai morrer no mesmo lugar aí eu falei né cara os cara aí né meu e eles foram por ali no meu dedo da volta ó a gente tem vaga quem quiser entrar aí dizendo ó pode aqui para 9219223 E aí E aí E aí Estou na pitanga, disse que vai entrar. Ah, ok, vou esperar entrar. Ah, o bravo já entrou. Ok. Bora. Aquele jeito. Como que faz para tirar assim? I'm going for gold. Who wants to go for a run? I'm fast. I'm really fast. I'm going for a run. I'm going for a run. I'm going for a run. que ele faz não é que eu gelo aí fica horrível fica rasta eu não quero causa bandido que matar oh não 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 essa O que é isso? 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 Fiquei muito surpresa Agora sim, vou construir gelo Mais seguro Comprate 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 Interactive Aqui Eu acho que alguém encontrou moeda mão Não Tô com 100 E a moeda chave? Ninguém Já abriu a casa de Graysk Ah... A chave está fechado ai né Que tipo Ah essa é caixa né Uhum Eu vou pegar um Ó já limparam aqui tudo Oh meu deus Também Ah ver... Não tem mais nada aqui Tem que colocar a moeda Tá bom Ainda no cooldown Coloca a caixa Presidente... achei a moeda Ai, quase eu pego essa grossa, hein? Oxe, oxe, oxe Banindo Ah, não Tá banindo aqui, mata o grossa Atenção, tá vindo Dois Makou dois pra mim Ih, sadizinha pigou Ah, já foi É fugir, hein? Tá vindo? Quando a gente pegou Interactive's here Ah, eles estão lá salvando Morango vai te salvar lá? Morango ou não? Vai Tá Tchau, presidente Porque ninguém lutiu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai dar bom, vai dar bom Vai, 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 vai dar bom, vai dar bom Bora, amor, eu bora, Sadizinha Azul acabou, não tem mais, Azul acabou Não, Azul não tem mais Bora, Sadizinha, acredita em você, Sadizinha E você, você acha a moedinha Ok, mole Tem bastante moedinha, tem gente aí ou não? Sim, tá lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Nem vai, nem vai que é dois, lá, eu vi dois, lá Ele tá mal, hein Não, ele disse que não pegou nem o Gugumelo, tá com o Gugumelo cheio É aí, meu irmão E aí E aí E aí E aí E aí Tinha que ter uma imagem elétrica e salvar lá, mas não tem nenhuma caixa aí, mas não dá mais tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, mas não dá tempo, não dá tempo. Olha a caixa aí, umas moedinhas, é coisa disso que vai dar bom, mas já tem moeda, faltou só uma caixa, faltou só uma caixa, só uma caixa, faltou cá agora pra salvar o fiozinho. Tem cara aí, ó, descendo. O bandido, atrás, ao lado de você também morando. Atrás de você, atrás, 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 atrás das costas. A esquerda, ao lado esquerda, atrás de você agora. Ih, já viu? Ah, nada mais, mandou bem. Esse bandido ficou assustado. Ó. Agora. Agora. Eu tenho uma ideia. Eita porra. Ninguém pegou o topo de você. Aqui, ó, pelado. Vai amassar agora. Vem. Vem. O meu Deus. Meu Deus, atropelaram. Amassaram com... meu Deus eu pensava que dá uma vela sair do outro lado né ou então naquele túnel E aí E aí Ah você Oh não, não este lugar mais Ah Vim! Até amanhã. Opa! Agora sim! Sua batalha, seu estilo! Agora sim! Está muito atilando pelo lugar lá. Está no comando. O bruxo passou! Nossa! O que você! Eu queria que eu pudesse respirar! Há muita gente lá. Não dá para ir lá. Ah, a gente tem que voltar para lá. Já passei. Não é para descer. Eu não vou para lá porque lá tem bandido. Aqui também tem bandido. Só tem um bandido solto aí. Estou ligado nele aí. Um só. Eu vou atrás dele depois. Aqui é só um squad só. Aqui também é só um. Viu esse presente? Viu o presente? Oi, oi, oi. Aqui também é só um. Onde é que eu estou? Aqui é só um. Só um squad. Só um squad. Aham. É um bandido só mesmo. Onde também é só um. Colocar a cadeia. Agora também essa cara. É uma arma. Apenas uma arma. Diga para o ponto de projeção. Não sei. É um lugar que eu estou a carreira. O interrupção está aqui Isso, gatinha, vai. Ah, quer fazer uma coisa? Muito bom. Já por muito tempo que não. Puxa, cadê? Por que eu não estou conseguindo pegar o negócio? Ah. Ah, já saiu, safado. Eu queria fazer isso, mas nunca fiz. Fizeram isso comigo. Quer descontar dessa aí. Botaram alguém aqui. Mandei um bandido para a colina, já daquele jeito. Mandei um bandido para a colina. Não tem risco aqui. Aham. Ave Maria. Inoculo. Cacapudo, hein, presidente. Estou pulando. Ah, não. Puxa. Puxa. Puxa, desculina. Háta imagina de colete. Puxa. Puxa. ua. Ah, o que é melhor? Nada aqui. Morda, morda, morda. Foi. E ainda tem uma cheia de prezão. Ah. Pant. Acação. Acação. E aí E aí E aí E aí Me deu, me deu, me deu, meu Deus. Eu não comportei ainda, vou já começar compariando daquele jeito. Olha, é muita moeda, meu Deus. Olha, o mundo tá acabado aqui mesmo, hein? Tem bandido aqui, meu. Vamos vir tudo pra aqui. Olha, loja aqui. Tem moeda? Tem. Vou te pegar. Abre loja, compra moeda, compra coisa aqui, chave. Tá, tô indo, pode deixar. Pra chegar perto de ti, eu compro. Uau, eu vou comprar ainda. Eu já peguei. 800 moedas. É que não tem bandido. É que não tem bandido. Meu bandido, tô morto. Ah, desgraçado. Ah, ele se mexeu, cara. Quase morri, morri, ah, quase morri, ah. Ah, não caiu, desgraçado. Ai, não caiu, desgracildo. Tá, mas eu vou pegar a moeda aqui pra salvar você. Aham. Nossa, pegar uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar a coisa. Nossa. Tá fosco pra você, morango. Tá, negócio. Cadê o negócio? Essa dizinha. Essa dizinha vai me salvar. Já tô indo, eu tô indo. Já morra aí, morango. Já morra aí que essa dizinha vai te salvar também aqui, morango. Oxi. Já morra aí de uma vez, morango. Não, não, ela vai conseguir, ela vai conseguir. Não precisa, só eu não. Oxi, gente. Bandido. Ah, não vou play mais, então. Pronto, consegui, escapulho, meu Deus. Ave Maria. Matou? Não. Ah, vou matê-lo agora com a coisa, ó. Lança a ganada neles. Não, não, aqui, aqui, aqui. Mata, mata, mata. Ah. Tafado. Tafado, eu desejo que eu pudesse respirar o tempo. Olha, valeu aí. Tafado, eu desejo que eu pudesse respirar o tempo. Vamos tomar a casa. Não tem nada, não tem água. Ah, mas hoje tá aqui na minha frente. Não tem água, mas tá. Bandido à vista. Tá bom. Agora você aguenta mesmo. Ah. Agora eu tava no outro lado. Tafado, foda. Não tem moeda. Agora é só ficar camper mesmo. Ah, é aberto ou viu? Fiu, já foi. Olha o pé, olha o pé, olha o pé. Vamos caçar seu pé. Só pra vocês. Uhum. E morreu, já morreu. Vamos, já foi pra colinha daquele jeito. Vamos, já foi pra colinha daquele jeito. Ó, que cara mal, que ponto. Vamos, já tem uma resposta ali, ó. Zero ponto. Vamos, já foi pra jogar. Você aqui, pra não jogar. Viu? Você aqui, pra não jogar. Tá, tem mais de algum. Assim, tem. Já foi umas, duas vezes. O que é isso? Tchau, tchau Oh não, não este lugar de novo Vamos lá, acordando gente, começando já compartilhando Facebook, zap zap Ó gente, não vou falar nada, daquele jeito, tá rolando Sua batalha, seu estilo Atiu I love you, I wish I could freeze time Ok Foi eu Daquele jeito Mochila 4, mochila 3, aliás mochila 6 Na minha casa esperando por mim Ok 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 Vai dar bom Ah uai Ok 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 Vou esconder aqui e rapidinho já volto. Vou esconder aqui e rapidinho. Voltei. Voltei para o suporte. 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 Fala que você é bandido. Você está me ouvindo? O jogo está bugado para você? Alô, você está me ouvindo na live aí? Está saindo o som? Tem alguém vivo aí? Ah, ok. Mas eles estão calando a boca assim? Meu Deus. Não é o spawn no jogo? Cadê eles? Estou lascado. Está bom, vou lá na luta. Quer lutar? Subida. Subida para... Não, mas eu não estou escutando vocês não, é? Ah, meus jogos aqui estão tudo ok? Que coisa de você! Eu desejo que eu pudesse respirar em tempo! Ah, alguma coisa de jogo está bugado então. Valeu! Puxa, não está nem. Você está me ouvindo agora? Está ouvindo. Ah, agora estou. Então o meu micro foi que estava bugado. Mas como é que vai estar respondendo? É o meu micro que estava bugado. É do jogo. Missão acertada. Meu Deus. Bandido? Ave Maria. É um bandido aí, ó. O que é que eu faço? Não, não vale a pena ir atrás dele não, né? Para. Ah, tem uma caixa aqui. Cuxi! Agora eu posso ir atrás dele. Não. Ah, sim. Ah, sim. Perfeito. Certo, perfeito. Estou desorganizado, nossa... Não tem ninguém não? Tem sim, a carro está trabalhada porque tem, né? Ave Maria! Havia sim! Nossa! Deixa eu me estranho! Ih, mas não! Ave, nossa! Nossa! Ih, não brinquei muito com lança-candada? O cara está parado... Nossa, o cara está parado no carro? O que é que aconteceu? Partiu! Tá, Maíra você, está me vindo bem, né? Alô, você aqui no jogo? Sim Sim Sua batalha, seu estilo Agora sim Mas tá bom Sim 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 Deixa que eu era uma garota Já estou com uma garota Nossa, ele tá tão longe. Pega nessa caixa, abri, partiu, ali da trás. Chato. Vai para a esquerda, direita. Eeeh. Hmm, dash. vamos lá no coração, será que dá para o tempo? vamos lá 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 Cacau de push. 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 Not this place. Cacau de push. 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 Já pegou? Oi! Tá com medo! Parabéns Tô correndo volta O negócio aí Abre! Deus! Puxa! Ave Maria! Tem arma! Tom! Dá pra atacar bandido agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É mais moeda só pra pegar o negócio Aaaaaaaah! Eu... Fiquei coisa errada! Úf... Vamos acordar de gente Está todo mundo dormindo Mais outra ai Negócio Negócio Ok, vamos lá. E aí, dois. E aí, dois. A primeira da malpia mandou uma mensagem café e na cara. Daquele jeito. Cadê esse bandido? Só falta só pouco. Um bandido, um bandido a fugir. Olha. Eu não congelo. Um Nissan que sobe para vocês. Vamos lá, vamos lá. Tem bandido aí. Vamos lá. 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 É péssimo essa partida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, der bomb. E aí 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 Ave Maria E aí 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 Valeu E aí E aí E aí E aí que tá 4, top 6, top 6, 2 N5, Deus meu Deus Tem mais alguém que vai? Vai ou vai? Olha gente, essa é a última partida Daquele jeito Vamos lá Acho que o Phil não vai não Tá aí, mas não vai respondendo Não vai Não vai respondendo Oh não, não este lugar de novo Vamos lá Ai meu Deus Sua batalha, seu estilo Dessa vez vai dar bom, hein? Você está me ouvindo? Cadê o magasal? Eu estou em cima dele? Ah, está aí, helado Onde está esse bagulho, meu Deus? Está aí Já tem bandido aí, ó Bandido solto aí Um é um bandido só, mas um é um mesmo Olha a chave Oh, vai, vai Vou com a chave, hein? Oh, foi? Bandido de verdade, foi? Cadê minha arma? Cadê outro? Ah, mas... Todos os meus... Socorro! Nossa! Ponto, ponte! 56 ponte! Não, vamos novo! Nossa É empatia É empatia É empatia Sua batalha, seu estilo. 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 Vamos lá. Tá fugindo. A chave. Ninguém? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inimigo. Inimigo. Vamos lá. 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 Tá vindo. Mas foi bom, né? Tendo sério, nada mais Não sai assim vazio não, tem que sair de bairro cheio e matar Não sei se vai Ok, gente, como eu tinha falado, é a última parte, né? A última partida, daquele jeito Ok, não falei nada ainda Não é para mandar nada ainda, ok? Olha, gente, as... Ainda não é para mandar nada, ok? Tá ligado? Vou fechar aqui... Ah, não fechou não, porque... Ok Olha, gente, a primeira pessoa Ok? Primeira não Você falar primeira vai ser muito complicado É... A segunda pessoa que mandar... A segunda pessoa que mandar... Ok? Nome Como deve ser, ok? Tem que ser segunda pessoa Não primeira Segunda pessoa que enviar todas essas frases que eu mandei aqui, ó Não São cinco, né? Vocês viram cinco frases? Somente que eu ouvi sozinho ou não Você está me ouvindo? Bom dia Bom dia Que bom dia que é mulher É boa tarde, boa noite, daquele jeito Ok Olha, é o seguinte São cinco palavras, ok? Então A segunda pessoa que mandar... Olha, gente, eu vou deixar esse segundo para outro dia Porque senão vai ser uma catastrofe hoje Então eu vou deixar assim, ó A primeira pessoa que mandar vai ganhar trinta contas daquele jeito Se você conseguir mandar tudo como deve ser É... Quando eu dizer... Já, ok? Eu não... Ninguém está ouvindo Discord Ninguém está ouvindo jogo Então Assim que eu escutar minha palavra Assim, ó Só Daquele jeito A palavra Pronto Aí você pode enviar Já, ok? Então Palavra daquele jeito Lá, olha... Eu sei disso É... Agora eu sei... Ué... Pessoal é tipo que nãoслou Eu sei que você falou... Quero dizer... É que é... Deixa eu ver se o Pitagã escreveu tudo certinho, ok, tá certo, Salvador, depois foi, é, depois foi, Bahia, certo, em seguida foi, Maranhão, né, sai o bagulho aí, ó, Maranhão, né, tô falando bem, né, e depois, Pernambuco, Pernambuco, tudo certo, Parraíba, ó, e a Pitanga, tá de parabéns, foi Pitanga mesmo, né, Pitanga, isso mesmo, tá de parabéns, Pitanga, você acabou de ganhar trinta conto daquele jeito, ok, Ok Tá de parabéns, tchau, tchau, gente, aqui nessa live, ninguém que quer ganhar trinta conto, tem certeza de que ninguém quer ganhar trinta conto, não, por quê? Ah Oleta não, oleta ainda não, se acalma Oleta não é sempre, sempre, normalmente, viu, Carolzinha, oleta é assim, normalmente, é com umas vezes assim, porque tem muitas coisas que eu vou fazendo, entendeu? Não pode ser assim de uma vez, assim, do nada, tudo dá, tudo dá, normalmente. Eu criei a roleta, mas não é pra fazer sempre. É como raspadinha. Raspadinha é também a mesma coisa. Não é sempre. Entendeu? É como a oferta também que eu vou fazer na loja. Que eu coloco assim, ó. Quer conseguir resgatar o momento que eu vou soltar. Todo mundo resgata. É daquele jeito. É coisa, pouco a pouco, cada coisa. Entendeu, Sti? Ok, gente. Tchau, tchau, gente. Daquele jeito, tchau, tchau. Até amanhã. Ó, gente. Próxima semana. Semana que tá aqui, não. Sim. Semana acabou. Essa semana, outra semana. Não tô aqui. Eu vou viajar. Daquele jeito. Meu universal tá vi. Então, vou tá um bocado. Tchau, tchau. Bye, bye. Opa. Oi. Ó, eu vou parar de te jogar. Não vou jogar mais, porque daí o povo fica só na live cuidando das palavras. Pra mim não saiu nenhuma, cara. Não saiu nenhuma. Pra mim não apareceu nenhuma. Poxa, você só não viu nenhuma? Poxa. Não, não vi nenhuma. Não apareceu. Oi, eu vou te dizer pra ti. Eu cheguei na live. Nossa. Faltava três minutos. Faltava três minutos pra você começar a live. Eu não coloquei no dia de começo? Eu não coloquei no dia de começo? Eu coloquei até 40 e tal minutos. Eu sei, eu sei. Eu sei, cara. Eu tô na live desde... Tá faltando três minutos pra te abrir a live. Eu já tava na live. E você não viu nenhuma. Eu não peguei nenhuma. Eu vou parar de te jogar. Eu não vou jogar. Parei de jogar. Eu não vou jogar mais. Não vou jogar mais, tá? Eu vou ficar agora sonado. Eu vou pegar o dois telefones, com as minhas duas contas. Eu vou ficar guardado, só cuidando. É, não. Fazer isso aí. Ai, meu Deus. Não, fazer isso aí porque... Não adianta. Obrigado, calzinha. Eu não tenho que prestar atenção pra quem joga daí. Aí não adianta. Aí o cara... Aí eu vou ficar ali só no chat, só cuidando ali. Vou ficar lá só cuidando. E pra mim não apareceu nenhuma pala. Eu até perguntei ainda. Sabe? Aham. Aham. Como assim? Vou aqui bem. Deixa eu só fechar a live já. Ok. Ah. E aí E aí E aí E aí Obrigado.